Ficai safe na base sozinho de novo. De novo não é possível, mano. Pô, não é possível, velho, nessa distância. Eu não tô vendo ninguém, velho. Olha repolho, olha repolho. Repolho tá cheio. Tem, tem um embaixo de você, Marcio. Ah, tem, 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 tem bastante, tem bastante. Bastante, quatro. Ah, uns dois squads aqui, ó. Bastante, bastante. Olha a esquerda aí. Ah, tem, tem três. Ih, tem mais, tem uns quatro squads, pá. Ah, tem mais, bastante. Os caras tão ganhando o bagulho. Porra, longe da cara. É, eles tão caindo tudo junto aqui. Eles não tão caindo de leguinha aqui, não. Não tem ninguém. Já a gente faz, velho. A gente vai tentar cair nessa daqui pra matar os caras aqui na base. Ó, tem um cara caindo aqui perto de mim, mano. Na minha frente. Onde é que tá esse caindo? É, eu caí um pouco errado. Ele tá aqui nesses lugarzinhos com o seu nome, velho. Aí, achei, eu vi ele ali. A próxima a gente faz com... Matar os caras nesses bagulho aí que vocês querem. Aí, você que entra na deleg... É, eu. É, né. Quer uma 12? Aham. Tem um capa 2 aqui, ó. Aham, aham. Calma aqui, pega aqui a 12. É, nois. É que eu fui pegando que eu fiz na dúvida. Deixa eu... Opa, tá perto da gente, Murilo. Tá, tá bem perto. Calma. Tem capa 2 por aqui, hein. Eu quero ir junto de vocês, né, real? Tô sem colete ou sem capa? Peguei um... Um colete 1 aqui agora. Ó, vou sair aqui, hein. Sai. Tem capa sobrando aí, Márcio? Tem capa 2 ali. Tá. O cara aqui, o cara tá aqui. Aonde? Fala aonde. Doutor, na frente. Só passar pra frente. Aqui na minha frente aqui, 105. Tá, acabei de ver. Tem mais à esquerda aí, hein. Nossa, esse cara tava de M4 e AK, véi. Pô, essa é a menina. Tu vai largar? Ó, aqui, ó. Aqui na frente. Não, não. Na garagem da esquerda, né? Que garagem da esquerda? Aqui fica sozinha, não é? Isso, isso. Ele passou por trás ali. Tem capa por aí? Tá, ele não tá mais aqui. Eu acho que ele foi pra aqui. Pé, acabou de trocar tiro, porra. Nossa, uma estringada. Putz, agora onde é que ele foi? Não, ele morreu. Não morreu não? Não sei. Tem um capa 2 ali, vou lá pegar. Aqui, achei um aqui atrás, no prédio, trocando de prédio pro prédio 2. Ó, os 2 é o do meio, né? Aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Nossa, ele tá muito fedido. Eu vou... Vai, você tem aí. Deitei um, tem mais um ali, ó. Na segunda janela. Boa. Tá mais isso, cara. Matou os 2? Eu rushei e matei 2. Tem cara aqui. Outro X. Tem um no prédio 3. Pega. Queria assim que isso encomeram, né? Mochila 3. Eu não peguei, não peguei. Como não, mano? Tem mais um cara aqui. Pera, só tinha 4 ali. Ah, só tinha 4? Aham. Eu tenho... Mochila 3 aqui também, mano. Porra, depois eu pego. Onde tem mais, alguém sabe? Não. Não, eu tô olhando aqui pra... Pro vermelho. Tem 2 capa 2 aqui, né? Eu quero capa 2. Cadê? Em cima? Tem, aham. 2. Não quero. Mochila 3 também. Mas eu sei já tenho. Mochila 3 eu não quero, não. Já tô... Criar a mira. Primeiro eu peguei uma aqui. Opa! Olha. Caiu. Tem 19 balas, tá? Porque eu matei tá atrás do prédio 1. Eu acho que é o 1. É o 1. Tá de capa 3. Eu acho que eu não acertei nenhum tiro no capo, hein? Vamos lá. Quer ir comigo, Vinícius? Não, eu tô indo pela direita. Eu tô indo pela direita. Eu vou pular aqui embaixo, mano. Uh! Só cuidado com o prédio, mano. Ó, capa 3 lisinho aqui, ó. Tá aqui? Ah, já tem? Não, é meu. Já era. Perdeu. Ó, eu que sou humilde. Eu cuidei pra não dar no capa do cara. Depois que você deu o que você falou, porra, vai se fuder. Tem um capa 2 aí, ô, Murilo. Tem um capa 2 aí, mano. Que merda. Eu tô de capa 2 já. Não deu certo, a minha. Tá, onde é que tá o Zó? Estamos safe de novo, vai fechar a base. Meu Deus. Caralho. O negócio era... É que agora vai ter bastante negro e repolho. Ele não precisa nem fazer... Nossa, vai ter muito, é verdade. Dá pra fazer blitz lá, tipo, na entrada de repolho. Esperar o negro sair de lá em cima da montanha. Sinceramente, não sei se vai dar bom lá, não. Eu tenho 40 balas só. É, eu tô com pouca bala também. Eu tenho 20 e 48. Nossa, uma vez 8 lá na frente. Que delícia. Vem pra cá, Vini. Tô indo. Acho que ninguém lutou aqui, então, hein. Opa, achei bala. Mano, caiu muita gente pra cá, velho. Alguém quer um acidente do Mag? Eu. Eu nem peguei a mochila 3, tava onde? Nossa, tem um monte lá no prédio. Ah, tá lá no prédio 1. Ah, nem vou rolar, então, não. Ah, tem um ticpad aqui, se vocês quiserem. Eu quero cá. Aqui, drope. Ele deve estar tudo nessa fábrica, velho. Aham. Eu acho que eu vou lá vermelho primeiro, hein. Vão indo junto, vão indo junto. Já. Vamos, vamos buscar. Ah lá, tá indo vermelho agora. Tá, espera, espera. Não atira nem. Sim, sim, sim. Eu vou me esconder aqui. Ele entrou vermelho? Entrou agora, eu acho. Então, vamos lá, vamos lá. Entra pelo lado de lá, pelo lado de lá. Calma. Não quer esperar, não? Ele vai aparecer lá em cima, a gente atira nele lá em cima. Pô, é asiático. Tá, espera aí. É. Mário, mas engraçado que eu não achei, velho. Não achei VSS ainda não, velho. Se eu tivesse achado, eu até pegaria o Giovanni. O VSS é mó boa, pô. É. É, a gente perdeu uma vez com o VSS, né, meu irmão? Ah lá, ó. Lá em cima. Vai atirar? Eu não consigo ver onde é que ele tá. Calma, calma, calma. Ele vai vir pra trás. Beleza, todo mundo junto. Eu ia dar só um tiro, ele. Beleza. É, aham, aham, aham. Ele veio pra cá, ué. Todo mundo junto. Aham. Todo mundo junto, hein. Um, dois... Aí, já matei. Matei um, mais um lá, mais um lá. Próxima vez eu conto. Negu, é muito burro, tá ligado? Tipo, a gente foi... Tem um tiro de ficar nele e não matei. Tipo assim, ele vai e mata o cara ali. Aí ele vai e lute o cara. Eu também quero, lego. Eu só tenho 19 balas pra duas armas de 556. Pô, então pega uma 762, uma 556, né, o filho da puta. É que não tem, querido. Como não? Passei por Maca lá na deleguinha. Maca? É. Não, Maca é uma bosta, né? Ah, então não reclama que não tem. Nossa, olha o quanto que esse cara tinha de equipamento. Nada. Tem muita coisa de equipamento. Ah, de equipamento, né, porque de resto não tem nada. Ação 1p12, velho. Puta, que tristeza. Tem 55 menos, vai pegar? Eu vou pegar. Eu vou, porra. 36. Eu peguei 30 aqui. Eu tô vendo quem que é quem aqui, porque é muito loot, viado. Ah, eu vou pegar esses caras, mano. Tô de coletinho antes, sabe mesmo? Tem coletinho 2 aí. Eu laquei coletinho 2 aqui, ó. Massa. Tá, será que acabou daqui? Aham. E agora, mano, eu não queria ficar de... Putz... Tem uma panela aqui embaixo. Eu já peguei o coletinho 2 aqui embaixo. Nossa, é uma bosta ficar trocando de loot pra loot. Vamos pra repolho? Ah, merda. Vou dar uma olhada bem rápida aqui no... É, eu vou dar uma olhada ali nas paradas. Nossa, pago. Cara, eu tinha visto uma moto. Onde que eu vi uma moto? Achei. Nossa, tem dois corpões aqui na cara. Ah, sim. Cara, nem pega os loot que os caras matam ali. Cheio de bala. Eu falei, é que eles são muito estranhos. Deu, aqui na fábrica já pegaram tudo mesmo. Cataram tudo já. Eu tô indo aqui nas... Nas paradas. Foi por aqui, cara. Será que foi em mim? Achei. Atrás, por trás, por trás, por trás. Por trás aonde? Ó, subiu no negócio azul lá. Já vi, já vi, já vi. Que negócio azul? Aqui, aqui atrás. Onde eu tô aqui, eu virando. Tentei com o cara. Ah, olha só. Nossa, dois tiros de carro. Meu Deus, Vini. Roubar a CSX. Ah, vocês já roubaram várias de mim, né? Roubaram várias de mim. Essa foi na cara. Não, não. Não, não, não. Não, não. Porra, a cara aqui é nerfado, só pode. Cadê os amigos dele? Morreu direto? Não. Não. Eu acho que colete três aguenta... Dois tiros de carro, não aguenta? Dois ou três, moleque. Não, porque esse cara tava de... Colete três, eu dei dois tiros de carro. Tem um carro aqui, quer ir lá fazer em algum lugar? Algum lugar? Fazer alguma coisa em algum lugar? Não, não se vale, não. Pode ser dentro do carro mesmo. A gente pode ruxar mesmo, foda-se. É, não tenho... É, bom. Tenho, agora eu tenho bala, sim. Esquece. Dá pra entrar no carro? Amigo do cara não deve estar por aqui, será? Dos amigos? Deve, deve estar. Vim, não, tira, você tá indo e voltando, tá ligado. Vem, Moreno, vamos para algum lugar aí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Lá pro começo de repolho, tipo, aqui, ó. Sei lá, aqui, aqui, não sei. Aqui é 100, eu acho que é o canal. Quer com emoção ou sem? Sem. Ah, que bosta. Com. A gente cair aqui ia ser muito ruim, tá ligado? Se capotasse. Não, não ia capotar o carro, ia sair por cima do meio. Vai lá. Vai lá. Eu acho que é o melhor lugar. Já tem um carro ali, ó. Subindo naquela casa de três andares ali, é o canal, hein. Pera de falar assim. Já tá luteado. Ah, a parte tá aberta lá. Não, tá luteado mesmo. Ah, aqui também tá luteado, pô, tá aberto. Sim, sim. Não é um choque ali. Tô indo. Quer subir, Márcio? Ué, essa casa aí que você queria subir? Você quer essa outra aqui, porra? Não, a gente vai subir na outra, só que a gente vai subir nessa aqui só pra dar um check. Na outra, tá ligado? Só pra dar um quê? Um check? Um check. Um check. Um check. Pra outro? Ah, ban esse cara, ó, vou barra ban aí, pelo amor de Deus. Por favor, né, velho? Ban esse cara. Um check. Fazer votação, velho, na moral. Que bosta, cara. Quem nunca mais quer que a gente jogue com o Murilo? Fala aí. Fala aí no chat aí, galera, por favor. Um check. É o canal. Aqui, é o canal. Ah, ninguém aqui. Aqui é o check. Aqui é o check. Aqui é o check, não. Aqui é o canal, velho. Dá um check. E aqui é o canal. Como é que é canal em inglês? Aqui é o channel. Channel. Ai, que viadão. Cara, eu tô com uma dor no pescoço, velho. Putz. Caralho, velho. Todo mundo, hein, Murilo, ó. Já somos TT no Brasil, já. Todo mundo falando hashtag eu. Olha o outro morrendo. Nem sei como é que ele morreu, esse bosta. Só morreu, ele só morreu. Ele é tão bosta que ele não aparece, tá ligado? Ele só morreu. Em cima da torre. Em cima da torre. Em cima da torre. Lá no topo, vocês estão vendo? Aham, eu vi, eu vi. Quer colar lá? Pegar o carro e ir lá? Calma, calma. Porra. Ele tá sentado aqui. Porra. Olha o cara, velho. Ele anda de lado, porra. Eu acertei um lá. Tem dois, tá? Ah, eu vou pegar o carro. É, eu vou ruxar lá também. Eu não vou ficar aqui, não, trocando tiro. Você vai ficar aí, Murilo? Não, vamos embora. Ah, não vou ficar aí brincando de tiro, não. Cadê o carro? Vamos lá ruxar em cima do cara. Tá lá na outra casa azul, porra, onde a gente parou. Não, vocês não vão acertar em mim. Vocês são ruim, porra. Na casa azul aí, de cara. Só se for pelo lag, né? Nossa, olha. Lag com peixeixo. Caralho, você deitou, mano. Boa. Aham. Eu dei um tiro na testa dele, velho. Falou, Lúcio. Vamos! Olha, olha. Eu dei outro, porra. Caralho. Não, mas vai por aí. Tem um caminho, não, aqui. Aqui, não é? Tá bom, beleza. Pode ser, pode ser. É, porque pelo esquerdo é uma rápida. Não, aí, não, aí, não, aí, não, 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 não. Já era. Não, não, não. Tá, é só dar uma chave. Caralho. Vai, vai pra onde? Falou, vai. Pra direita, pra direita. Vira pra direita. Vai reto aí, vai reto aí. Mas pra direita, mas pra direita. Mas pra direita. Aí tá vendo a rua? É, só subir aí, caralho. Tá vendo como é mais fácil do que você imaginava? Nossa, agora tirou onda, hein? Diz quando parar. Você quer parar antes? Falou, Gê. Valeu, Lula. É nóis, rapaziada. Vira aí. Ficou até agora, mano. Eita! Dois carros aqui? É, deve ser permitido. Tiveram sim. Se quiser parar, ou vai de carro? É, vamos subir andando, se pá. Esse carro é muito ruim, mano. Ai, ai, me bugou. Aqui, aqui na frente. Deitei. Nossa, belo tiro. Tá ali, tá ali, tá ali. Atira nele que eu vou... Vou atrás. Ai, ai, em cima de mim. Deitei, tá. Deitei o outro lado. Deitei o outro lado. Tá, tá, tá. Subi no direito, né? Tô também, tô contigo. Tentei mais um. Opa, direita, direita, direita. Ai, ai, tá ali, tá ali, tá ali no mesmo. Tá, perto da montanha em N60. Nossa, eu tive que sair. Ia tomar volta pro maluco. Ali atrás daquele pé ali, tá ligado? 60. Olha pra meu boneco. Olha pro meu boneco e me guia. Mais pra direita, mais pra direita. Achei, achei. Já vi, já vi. Nossa, seu meu retiro, hein, caralho. Vocês já lutearam todo mundo? Não, tô luteando agora. Matei três, velho. 8x. Matei três. Para, 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 para. De respeito. Nossa, alguém tinha colete dois, é, suave. Eu tenho... 4x. Você se indivisa, sobe, pessoal. Eu tenho aqui. 4x também, se alguém tiver. 4x tem aqui, mano. Pega aqui, ô viado, que eu não tenho espaço. O que tu quer? Não, tem uma 4x aqui. Você não quer ir a 4x? Quero, quero. Tem aí sobrando? Aham. Tá no loot ali, é do cara. Se alguém achar uma M16, alguma coisa, me fala aí, velho. O que eu quero, eu vou trocar. Ah, deixa eu ver aqui. Já cheguei o cara de sniper, já botei na cabeça ali, já... O Sass, né, Murilo? Vai dizer, sou melhor que tu. Foi bonitinho mesmo, foi bonitinho mesmo. Matei três. Ah, ainda matei o cara atrás de vocês, que ia matar todo mundo. Ia. Não tem 4x aqui. Tem 8. Não, tá embaixo, porra. Não, de baixo. Nossa, tem um mais embaixo aqui? Aham. Lá, lá embaixo, onde? Não tô vendo, pessoal. Pera aí, eu já te mostro. Deixa eu só trocar de arma aqui. Tem um cara passando lá embaixo do carro. Esse, mano, ali. Já chove, galera. Ele tá subindo aqui, ele tá subindo aqui. Ó, carro amarelo. De carro? Não. Ah, tá, é. Pode ir pro carro dele, pode ir pro carro dele. Eu vou lá pegar. Caralho. Nossa, velho. Ah, vazou? Ó, o cara tá aqui, ó. Aqui embaixo, o Barça. Aqui, ó. Tem mais um carro, velho. Ele parou, mas não parou. Tem mais um carro, Rádio. Tem tanto subir aqui. É? Parou. O carro parou, mas tava bem... Aham. Não, eu não consigo pegar ele daqui. Galera, eu tenho... Cinco kits. Alguém quer kit? Eu tenho um. Pega aqui, ó. Furei o pneu do cara do carro amarelo lá embaixo, hein. Toma dois aqui, Marcio. Ó, a 4x, você vai querer ou não, viado? Ah, o Marcio já vazou, já, mano. Toma no... Ah, o cara tá parado ali. Ah, ele tá morto. O cara do carro amarelo morreu, eu acho. Marcio, vem cá que eu vou te ensinar um negócio, ó. Tem um cara ali, ó. Tem uma 4x aqui, ó. Você não vai pegar, velho? Você matou o cara do carro amarelo? Aonde vem? Nossa, fio. Ah, tá aqui. Foram vocês que mataram o cara do carro amarelo, time? Deu, 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 deu. Será que ele pulou do carro? Não sei. Ô, Marcio, toma dois kits. Ai, cara, eu caí. Ai, eu que fui cair, ó. Ai, não perde. Não perde, não. Suave. Suave final de semana. É, a mina da K é horrível, por isso que eu não gosto de jogar com ela. Tá maluco. Bora, pessoal. Eu vou só passar aqui no outro do cara. Tá meio longinha a safe, brother. Ah, pega o carro amarelo. Ah, o viado estourou o carro amarelo. Tem um monte de carro ali na torre, ali, ó. Quer que eu pegue o carro? Ah, verdade, verdade. Pega lá. Jerônimo. O que esse cara tinha aí, o viado? Cara, ele tinha compensador, três kits, meiros socorros, e umas paradinhas. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, amiga, você é muito brava. Trinta segundos. Pela estrada, meu. Pela estrada fora, eu vou bem pontinho. Ó, deve ter muita gente aqui, ó. É uma viva, né? Pela bobotinha. Pela estrada fora, eu vou lá. Ah, é, boa. Ó, o drop. Vamos botar drop? Drop é treta, poxa, não quer treta? Ali, ó. A gente tá, não. Direita. Tá bom. Vamos pro drop, então. Pela estrada... Pela estrada... Pela estrada fora, só bota a música na minha cabeça. Achei. Aonde? Aonde? Cobrinha, lá, ó. Abre. Ah, não, Murilo, eu te odeio. Eu dei um teco, visto teco. Por isso que eu odeio essa arma, velho, dessa cara. Eu não vou falar mais nada pra ele, velho. Essa cara é muito ruim por causa disso, velho. Meu Deus. O drop tá lá, vamos lá. Lá onde? Ah, tinha que ir de carro, mas não compensa mais não, velho. É lá onde a gente matou o cara, pô. Não, não tá lá não, tá mais pra trás, porra. Pô, eu acabei de ver. Ah, peraí. Eu matei o cara, passou ali atrás. Tá mais pro fundo, viado. Porra, pô, eu acredito a fé no pai do caralho. Porra. Pai do caralho? Porra, o moleque é o pai do caralho, o moleque deve entender muito. Porra, caralho. Eu tô abrindo esquerda. Ah, lá, lá, lá. Pensei que eu tinha visto uma pessoa. Nossa, esse cara vem de perto de mim. Se a gente estivesse indo na porra do drop, a gente já tá trocando o tiro. Ó, direita. Sentido 15 e 30. Caraca, cadê esse cara? Carro vindo. Carro parou. Cadê esse cara vindo, que tá atirando aqui do lado? É, deve estar na negativa ali da montanha, não deve estar não, mano? Tem a negativinha ali na, 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 pra frente nossa. Achei, achei. Nossa, a mini 14 do Murilo, só foi o tá. É, tu viu? Obrigado. Pô, tem que tomar cuidado com os cobrinhas ali, aqui. Quero cobrinhas, não. Ah, na minha frente. Porra, essa daqui eu não tô batendo ninguém, velho. Que lixo. Foi mal, galera. Pô, eu tô ouvindo barulho demais de tiro. Tá playzinho a merda que eu tô jogando aqui, velho. Olha lá, a gente atira nos caras, os caras deitam. Tipo, não, agora eu tô safe, tô deitado. É, igual a NA, porra. Galera, acabou já, mano. Só tem mais quatro. Mais dois. Boa. Matei. Mais um. Finalizou o cara que eu tava... Só tem mais um, velho. O último dos caras. Panela, panela? Pera, pera, pera. Vamos ver aqui. Vocês têm pistola? Não, eu tenho panela. Aí a gente tem que esperar. Opa, ele tá aqui, ele tá aqui. Calma. Ele tá perfeito aqui. Onde, onde? Me diz. Ah, não. É o cara morto que tá falando. Show up. Show up. Show up. Show up. Caralho. Ó, tem que esperar fechar bem, bem, bem fechadinho. É, aí a gente vai pra cima do cara. Aí a gente vai pra cima do cara com o cara. Com panela. Com panela. Com panela. Beleza. Só fica ligeiro com o cara. Ele deve estar se arrastando em algum lugar, mano. Provavelmente ele tá na negativa no W285, sei lá. Ele vai morrer pra zona, velho. Certeza. Esses caras são demente. Matar as quantas, meu? Ou ele tá na casa, né, velho? Se esconde aí, pessoal. Não, eu passei lá na casa. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos, mano. Eu queria achar ele primeiro, né? Quero fechar o mínimo. Ó, vambora. Vamos pro safe. Não mata, não mata. Não, não, não vou. Eu tô de panela na mão, pô. Eu também tô de panela na mão. Então. Vou até me buchear pra andar maior pro panela. É, exatamente. Eu vou buchear na real pra poder tomar tiro dele e continuar vivo. Vocês têm smoke? Aham. Eu não. Ele deve estar deitadão. Se a gente perder esse jogo, eu vou rir muito, cara. Ah, não tem problema. Vai ser engraçado do mesmo jeito, velho. O importante é ser feliz. O cara deve estar aqui nessa negativa, eu acho. Deve, deve, deve estar. Pera, 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 Márcio. Espera, espera, Vini. Vamos todo mundo junto. Eu vou ficar atrás da árvore aqui. Ó, capaz de ele estar na praia. E morrer pra seis. Ah, isso aconteceu comigo e o Halp. A gente falou assim, só pode matar na granada. Acho que eu tô tacando granada dentro d'água. Vem pra cá, vem pra cá, time. Vem pra cá, geral. Todo mundo junto. Eu e o Halp, meu novo bof. Ai, o Halp. Cadê o cara? Eu não sei, deve estar deitado, porra. Caralho, essa minhoca é fodida, hein? Ó o Murilo, ó o Murilo. O Murilo quer pegar aqui, o porra. Caralho, eu tô procurando o cara, ó. Murilo quer lutear, Vini. É, então. Agora já tá pequeno, pô. Cadê tu, negão? Caralho, cadê o cara, mano? Mano, esse cara vai morrer pra zona. Os caras devem estar na... Ah, sabia, velho. Eu sabia, mano. Puta que pariu. Eu não acredito nisso, cara. Ah, velho. Que cara ignorante de burro, velho. Ah, não, mano. Ah, vai se fuder, velho. É possível, cara. O cara espera até o último momento pra sair e ainda morre pra sair.